25 anos depois, muitos projetos, muitos estudos e muito adiamento, finalmente a ligação entre a Guarda e a Zona da Sequeira poderá ser uma realidade. Alvar Amar, o Presidente da Câmara Municipal da Guarda, apresentou esta semana uma nova solução que passará por ligar a Visegue à Quinta das Bertas com um viaduto que será financiado integralmente pelas Infraestruturas de Portugal. Também a Zona de Estação, a Zona de São Miguel, será alvo de um conjunto de alterações viárias que permitirão a melhor qualidade a quem todos os dias tem que andar por este bairro e procurar chegar mais depressa ao trabalho ou ao seu momento de lazer. Estas são algumas das propostas que vamos ficar a conhecer. Ficou conhecida como variante à Sequeira, mas nunca saiu do papel. Agora Alvar Amar garante que vai construir a ligação rodoviária que ligará a Visegue ao bairro da Sequeira. Na prática será a ligação entre a rotunda do bairro do Pinheiro, junto ao McDonald's, à urbanização das Bertas, no bairro da Senhora de Fátima. Serão sensivelmente 250 metros que poderão permitir uma redução de 3 a 4 quilómetros da volta que as pessoas até agora tinham que dar para atravessar a Avenida de São Miguel, a Rua da Treja, para poderem chegar ao bairro da Sequeira. É uma obra que deverá custar 4 milhões de euros e que será financiada integralmente pelas infraestruturas de Portugal. O Presidente da Câmara da Guarda pretende que já no próximo ano se inicie a construção do viaduto. Próximo da Sequeira, e nomeadamente no lago do Rosmanial, será feita uma requalificação que permitirá não apenas o acesso ao novo viaduto que ligará à Visegue, mas também à requalificação de toda a Rua da Treja. A ligação da Rua da Treja à Estrada Nacional 16, ou à Avenida de São Miguel, vai ser requalificada. Os atuais semáforos irão desaparecer e dar lugar a uma rotunda que será instalada para facilitar o movimento e o fluxo do tráfego que, especialmente durante a manhã e ao final da tarde, se acumula e permitirá, dessa forma, supostamente, uma maior fluidez e rapidez de movimento de quem todos os dias passa pela Avenida de São Miguel. O cruzamento entre a Avenida de São Miguel e a rua que vai dar à Estação Ferroviária é habitualmente uma zona de conflito de tráfego. Por isso, aqui nascerá uma rotunda que permitirá o melhor escoamento do trânsito e permitirá uma melhor ligação entre a Rua de Acesso à Estação, a Rua da Treja e a própria Avenida de São Miguel. Um milhão de euro será o valor total a investir na requalificação de várias zonas da Estação. 75% será a responsabilidade das infraestruturas de Portugal e 25% será financiado pela Câmara Municipal da Guarda que irá apostar na melhoria do tráfego e do movimento de pessoas e automóveis na zona de São Miguel. Aqui irá nascer uma nova rua, uma pequena rua, que irá ligar o bairro de São Miguel e, concreto, a Rua da Corredora à Avenida de São Miguel.